O pastor Anderson Silva confronta o cantor Leonardo Gonçalves por se referir a JA com pronome feminino. Ele afirma que esse amor da pós-modernidade não se preocupa com o destino eterno das pessoas e diz que, como sal da terra e luz do mundo, a missão do cristão é se intrometer e incomodar aqueles que estão em rebelião contra Deus. Homens como Leonardo Gonçalves quer te amar nesse mundo. Homens como eu querem te amar para além desse mundo. Eu não vou te negar nenhuma verdade, porque eu quero te ver salvo. Eu quero te ver na eternidade. Tampouco importa se você vai ficar chateado comigo aqui na terra. Eu quero te espremer para você subir. Esse Deus de Leonardo Gonçalves, esse Deus de Priscila Alcântara, esse Deus de JA, esse Deus de todos os hereges e desviantes do nosso país não é Jeová, não é Emmanuel. Não é Jesus Cristo, não é Deus conosco, porque onde Deus habita, habita a sua doutrina. E esse é o amor da pós-modernidade, esse é o amor das esquerdas, esse é o amor das ideologias, o amor demônio. Porque é o amor do cada um na sua, cada um que cuide de sua própria vida. Mas a Bíblia disse, diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 15, que eu sou o sal do mundo, e eu sou a luz do mundo. Ou seja, a missão cristã é se intrometer. Não tem essa do cada um na sua. A gente está aqui como sal. E o sal é o intrometido da existência humana. Eu não estou aqui para cada um na sua. Eu estou aqui para interferir. Eu estou aqui para incomodar. Charles Spurgeon, um pastor batista, disse há 200 anos atrás, não somos o caramelo da terra. Somos o sal da terra. Não somos algo que o mundo quer engolir. Somos algo que o mundo quer cospir. Eu sou o sal. O Leonardo é o caramelo. A geleia, né? De tão mole que é. Geleia do mundo. Eu não sou a geleia do mundo. Eu não sou o caramelo do mundo. Eu não quero que o mundo me engula. Porque não engoliu o meu Senhor Jesus? Não engoliu os reformadores? Não engoliu os apóstolos? Não engoliu os profetas? Por que eu quero fazer média com a cultura? Por que eu quero fazer média com o Rei de Globo? Por que eu quero fazer média com o Politicamente Correto? Por que eu quero fazer média com o Filosofias Humanistas Ateístas? Por que eu quero fazer média com o pecado? O Senhor me mandou ir. Não me mandou voltar para cuidar da minha vida. Ele mandou eu ir por todas as nações. Perturbando e incomodando aqueles que estão em rebelião contra Deus. Olha, o Leonardo Gonçalves chamou o J.A. de Ela. Por favor. O cara cantou essa música nova aí. Acho que não é dele. É dos Arraias. Mas cantou, né? E a palavra iluminará o caminho de volta ao lar. E chama J.A. de Ela. Vê se pode um negócio desse, gente. Meu Deus do céu. Aí eles perguntam. Priscila Alcântara desrespeitou a Bruna Carla. E ela gosta de fazer isso, né? Já desrespeitou o Pastor Silas. Todos eles, né? Quando chega um pastor com a Bíblia aberta, eles vão lá e... Aí eles perguntam. O que vocês têm a ver com a vida dos outros? Com a sexualidade dos outros? Deixa eu te explicar. Além de sermos a casa da verdade como igreja, nós somos a casa da esperança. Eu e o Robert lideramos o projeto Knowen. Tá? Leonardo Gonçalves, eu vou dizer pra você porque nós somos intrometidos com a sexualidade alheia, tá bom? Aí você aproveita e espalha pra todo o pessoal aí pra vocês saberem porque a gente se mete com a sexualidade alheia. Eu e o Robert lideramos o projeto Knowen, que é um projeto de intervenção para a cirurgia reparadora em travestis e transexuais que se arrependeram. Nós chamamos isso de minoria da minoria. Tem a minoria da esquerda e tem a minoria da minoria, que é a minoria religiosa, que ela não é amada pelos radicais conservadores, mas também agora ela é marginalizada e desprezada pela esquerda. Então, na hora do empoderamento, da emancipação ideológica, olha, estamos com você, J.A., você não é homem, você é mulher. Se esse rapaz, livre Deus, sabe, fizer uma cirurgia de reparação anatômica e mudar o pênis dele pra uma vagina, daqui a 10, 15 anos, porque você pode mudar a anatomia, mas você não muda a existência, ok? Esse rapaz pode estar arrependido daqui a 10 anos, 5, 2, 15. A ideologia não fala sobre o alto índice de suicídio entre transexuais depois da transição sexual, que é a cirurgia de transição. Acho que nos últimos anos, 2, 3 anos que a gente está com esse projeto, a gente, do nosso investimento, do nosso bolso, no nosso hub social, com a parceria de pastores, empresários cristãos, a venda dos meus livros, a gente já deve ter investido, quase, ou se não mais, de 200 mil reais pra cirurgias. Tem testemunhos no YouTube aí, só coloca o meu nome, o nome do Robert, Projeto Noem, que você vai achar. Por que que eu tenho que ficar indignado com um cara como Leonardo Gonçalves? Porque ele está chamando, J.A., de ela, de mulher, e se esse rapaz seguir esse caminho, é a igreja que ele vai procurar daqui a 10 anos, Leonardo. Não é você não, geleia do mundo. É o sal da terra que ele vai procurar. Ele não vai procurar um relativista como você. Quando as pessoas tiverem convicção do pecado, da justiça e do juízo, como diz o Evangelho, as pessoas não vão procurar um cara molenga como você, não. As pessoas vão procurar pastores bíblicos, pastores posicionados, pastores que chamam o pecado pelo nome, pastores que estão preocupados com o destino eterno das pessoas, e não fazer média com a cultura. Na hora da emancipação filosófica, vocês estão com essas pessoas. Mas na hora do arrependimento, elas estão sozinhas, Leonardo. E é a igreja que ela procura. Por isso que a igreja se intromete na vida e na sexualidade dos outros. Porque na hora do arrependimento, essas pessoas estão sozinhas, abandonadas, e você, do jeito que você é, fraco na sua postura. Porque se você fosse um homem forte, como a gente ensina que tem que ser, nem seu primeiro casamento você teria perdido, porque você seria profeta, líder da sua ex-esposa. Não, mas você pede permissão para ser homem. E nem liderar uma mulher você consegue. A não ser que ela seja tão dócil quanto você. Mas você não consegue, você não tem fibra, você tem que sentar e aprender a ser um homem bíblico, a ser um homem de Deus e um homem da igreja. E não esse prego no angu que você é. Chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. E juntarão mestres para si, a partir do próprio desejo. Fala o que eu quero ouvir, Leonardo. Fala. Fala que eu, JA, não sou homem por norma teológica e espiritual, por norma científica e biológica, e por norma anatômica. Fala para mim. Aí o Leonardo, não, você não é homem. Você é o que você quiser. É isso que está acontecendo. As pessoas se cercando de mestres que falem o que a carne quer ouvir. E não aquilo que o espírito quer ouvir. Vai lá, a agenda do Leonardo Gonçalves está aberta. Vai ver quantos pastores não estão chamando ele. Mas foi o que eu disse. O pastor que levar Leonardo Gonçalves para a sua igreja traiu a igreja, a Bíblia, e traiu Jesus. Deus tem vários atributos. transferíveis e absolutos. E a gente quer ficar apenas com o amor. Mas o mesmo Deus que é amor, quando está amando, não abriu mão de sua santidade. E quando Deus exerce sua ira, por exemplo, ele não abriu mão do seu amor. Porque ira e amor são fundamentos do mesmo objeto. Se você não odeia algo, você não ama coisa alguma. É porque você ama que você odeia o extremo oposto do objeto do seu amor. O inferno, por exemplo, é uma obra de Cristo. Ai, amor, o que você odeia? Nada. Eu amo. Amor. amor, flores, borboletas. Você não ama. Seu amor é demônio. Seu amor é ódio. Porque quando você chama um homem de mulher, é ódio. Porque você não está preocupado com o destino eterno dessa pessoa. Você não está preocupado com aquilo que Deus pensa. Você não está preocupado com aquilo que Deus diz. Você só quer fazer média. Existe uma norma espiritual transcendente. Somos o que somos, porque o Criador assim determina. Existe uma norma científica cromossômica. JA não é apenas o que Deus diz que ele é. JA é o que o cromossomo dele afirma que ele é. Existe uma norma anatômica, material, estética, que pode ser modificada com cirurgia. Mas a cirurgia não muda o cromossomo. E a cirurgia não muda a opinião de Deus. Macho e fêmea os criou e ponto final. Fica à vontade para deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal. E não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa. como tem a cabeça e enfim me deixe. Acorda de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.